Tá precisando de reputação ou dinheiro no GTA? Thug Mods é a solução meu irmão Links na descrição Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu vou trazer aqui pra vocês mais um motovlog pesado do bagulho E galera, eu tô aqui nesse prédio Eu vim aqui dar uma olhada aqui pro meu pai Que ele tá querendo comprar esse prédio pra montar uma transportadora, velho Ele até deixou algumas coisinhas dele aqui Rádio, tudo pra se comunicar com os caras No caso aí, os motoristas, né? E galera, antes de eu começar esse vídeo Peço pra você deixar aquele like Compartilhar o vídeo com geral E quem compartilhar o vídeo lá no Facebook ou no Twitter No final de cada vídeo Vou ganhar um salve especial aí, beleza? E no final desse vídeo aqui A galera que compartilhou no vídeo anterior Vai levar o salve aí, beleza galera? Então assistam até o fim, beleza? Bora lá, mano Bora lá, bora lá Vamos descer aqui Vamos descer aqui Pesado do bagulho E vamos pegar a nossa moto Bom galera, que moto que é essa? Eu peguei uma XJ6 De tanto vocês me pedirem aí O que eu fiz, galera? Como eu tinha comprado lá a Twister, né mano? A CBX 250 cilindradas Eu peguei e dei mais um pouco de grana E troquei por essa, mano Vocês me pediram tanto Eu peguei e troquei então Beleza? Olha que moto louca Cabulosa, tio Deixa eu colocar ela aqui no sol, mano Pra vocês verem melhor aqui Tá na sombra, não tá dando pra ver direito Aí Olha que moto louca Haha, moleque Essa moto tá muito top, mano E ela é uma moto, mano De uma cilindrada que não gasta tanto Tá ligado? É praticamente igual a Twister, né velho? É igual a Twister É uma moto legal aí Eu dei mais um pouco de grana E peguei ela, galera Beleza? Bora lá então Vamos dar um rolê Eu só vim dar uma olhadinha mesmo Nesse barracão aqui pro meu pai E eu tô voltando lá pra minha Oficina lá Que a galera tá mexendo lá Nons carros Vamos voltar lá E a noite aí Pra gente ir pra faculdade, né mano E eu tô ainda naquele trampo lá, galera Eu tô naquele trampo lá de Tá fazendo jogos, né E programas pra PC Tô lá por enquanto Até eu me formar, né mano Não sei se assim que eu me formar A galera vai me dar um Um cargo melhor lá, né Pra melhorar meu salário Mas Enfim, mano Enfim Vamos dar um rolezão aqui Pesado do bagulho, tio E agora Vamos testar ela aqui, mano Vamos testar a velocidade dela Vamos testar então Vamos pegar aqui, ó Vamos pegar aqui A pista Tá ligado? Vamos pegar a pista aqui Deixa eu ver aqui Ah, aqui tá fechado o farol, mano Tem que esperar Aqui não tem jeito Tem que esperar, mano Tem que Oh Ah, abriu Pensei que o caminhão Tava passando esse anel vermelho, mano É isso, tio Você é louco, cachorro Vamos virar aqui, ó Pegar aqui essa faixa, né, mano Que a gente vai virar aqui Caraca, velho Aqui é movimentado, hein, mano Abriu Abriu Bora, bora, bora Bora E agora E agora a gente pega pra onde A gente vai pegar ao contrário aqui, galera Acho que aqui dá pra passar Bora, bora Dá Olha, mano Foi lá pra lá Quase meti a cara ali no bagulho, tio Vamos ver aqui Deitar no tanque dela Você é louco, mano Mano, tá correndo demais, hein Caraca, velho Tá correndo muito essa moto, hein, mano Tá correndo muito, tiozão Ó Você é louco, cachorro Mano, ela tá chegando a 250 Ou até 300 por hora Acho que ela chega Porque ela tá mexida, né, mano Foi mexida aí no motor dela Pesado Ha, ha Passar aqui no canto Sai, tioz, sai, tioz Sai, tioz Você é louco, cachorro Vamos passar aqui pro meio, ó Vamos passar aqui pro meio Ali dava tempo Passar aqui E vamos pegar aqui de novo a pista, mano Vamos pegar de novo a pista aqui De volta Você é louco Beleza, mano Deu pra te dar uma testada nela aí Pra dar uma maciada no motor, né, mano Agora a gente vai correndo aí com ela Vamos dar uma andada com ela Pra dar uma maciada no motor, né, velho Que tá zerada, mano Tá zerada, zerada, zerada Sai, tioz Beleza A gente vai agora dar um call lá no meu Na minha oficina, né, mano Pra fazer aquele Aquele corre pesado do bagulho, tio Bora, bora Que dá certo aqui Que aqui já abriu o semáforo aqui Abriu o semáforo Dá tempo de a gente passar Ali também dá tempo Abriu, abriu Cara, como que eu gosto disso, mano Pegar o semáforo tudo aberto, tio Abre o semáforo Abre, abre Que eu quero passar, mano Ó, dá pra gente ir Abriu, abriu, abriu Abriu Vai semáforo Vai semáforo Cara, eu odeio o semáforo, João Eu odeio o semáforo Eita Ó, dá pra gente ir, mano Espera aí, tiozão Que eu vou passar Que impenation, moleque Que impenation, tio Dá pra gente passar também Cê é louco, cachorro Desse jeito as mina não aguentam Ih Passar trem numa hora dessa, tio Ah, o trem ainda tá longe Dá pra gente passar Ficar esperando Até esperar o trem passar, mano Mas fica aqui quase inteiro, tio Bora Bora, 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 bora Abre o semáforo Ó, o trem tá passando Dá pra gente ir Cê é louco Sai no impenation Ó, aqui dá pra gente ir também Porque o trem vai passar ali E a galera tá esperando Vai, mano Dá pra gente ir Dá pra gente ir O trem vai passar aqui E depois não dá tempo Da gente passar, mano Cê é louco Ficar esperando o trem O quê, mano? Abriu, abriu, abriu Bora Solo impenation Caramba, moleque Cê é louco, cachoeira Abriu aqui o portão Ó, tem uns carros aqui Já pra arrumar, hein Tem uns carros aqui Já pra arrumar Vamos parar aqui Ou lá dentro Ah, mano Sei lá Vamos parar aqui fora, vai Vamos parar aqui fora Vou deixar ela aqui Daqui a pouquinho eu vou sair também E é isso aí Bom, galera Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Esse rolezão De XJ6 Espero que vocês tenham curtido Realmente Quem gostou E apoia Deixando aquele like aí Pra me ajudar, né, mano E tá aí Fazendo que eu traga Mais vídeos desse jeito Beleza? E galera Compartilha lá com geral É nóis Fechou E até o próximo vídeo Beleza? E Fui Salve aí pro Lucas Melo Que compartilhou o vídeo Lá no Twitter Tamo junto, moleque É nóis Salve aí pro David Vitor Que compartilhou também Lá no Twitter O último vídeo Tamo junto, moleque Então é isso, galera Muito obrigado a todo mundo Que compartilhou Até o próximo vídeo E Falou E olha quem chegou Bota aí pra celeira Agora vai Tchau 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 Tchau.